Olá, boa noite. Voltei para fazer mais um vídeo para a gente colocar lá no YouTube, tá bom? Eu sei que vocês estavam cheios de saudades de mim, eu sei muito bem, mas hoje eu quero mostrar um outro talento que está me enxergando a cabeça, a parte intelectual. Então, é sobre ser um repentista. Presta atenção, porque eu vou viajar para o Recife no dia 13 de julho. Então, eu já estou treinando lá, tem muito repentista, eu quero ser também. Então, eu estou fazendo aqui um repente. Até, sei lá, até deu a subir. Estou começando a treinar para ser uma repentista, para quando for para o Recife, não ficar fora da lista. Quero tudo rimar, pois sei que o Recife eu vou amar. Dizem que lá é lindo, e para confirmar é que estou mesmo indo. Entrei no avião no Rio de Janeiro, com destino a Recife. Para também ganhar dinheiro. Quem sabe esses meus versos não farão o maior sucesso. Oxente, menino, eu quero ficar famosa, e para isso é que sou chicosa. Ai, Adriana. Terminando esse texto, quero deixar um beijo para todos que gostam de queijo. Dizem que lá no Recife não tem queijo. Até a próxima vez, se você virar freguês. Gente, eu gosto de inventar uma moda. Eu estava lá em Barra do Piraí, para receber minha filha e minhas netas, que vieram do Recife. Agora eu vou voltar com elas. Coisa legal. Então, gente, minha vida após o parque é isso. Cheia de coisas interessantes, cheia de coisas boas, cheia de alegria. Eu nunca deixei de ir na casa dos meus filhos. Eu fui à casa da minha irmã, fiquei uns dias lá e pude ver minha filha e minhas netas. Depois elas vão vir aqui, mas eu fui lá também. Passei um pouco de mal, sabe? Mas não estou nem aí para isso. Voltei. Sempre Deus me dá um escape. É para isso que eu estou aqui, para dizer para vocês que depois do Parkinson, mesmo assim, eu levo uma vida muito gostosa, muito cheia de surpresas e de alegrias. E quero deixar para todos uma boa noite e até outro dia.